Atitude, coletividade, simplicidade e humildade Pé em Deus, mas é o bicho da goiaba branca Porque encontrar a goiaba branca é difícil E o bicho pior ainda Esse é o Tom Produções e no clipe tira a onda Ele é o bicho da goiaba branca Aqui nós monta, nós desmonta Nós, 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 nós dá condição pra ela Patricinha de rolé Se perde aqui na favela Sobe e desce de motão menor Rápido demais De cabelo disfarçado Ou então de boné pra trás Quer casar com vagabundo Porque o bonde tira a onda Nós é o bicho da goiaba branca Nós é o bicho da goiaba branca Ouvi a danadinha Pega a fita e vê se esplana Nós é o bicho da goiaba branca Pode vir com o chefão Porque aqui nós que te banca Nós é o bicho da goiaba branca Nós é o bicho da goiaba branca Eu sou o MC Copinho E hoje nós é que te banca, mulher Nós é o bicho Nós é o bicho 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 Bicho da goiaba branca, mulher Quem tá no colo do bicho Cope no colo do bicho Canta no colo do bicho Bicho da goiaba branca, mulher Aqui nós monta, nós desmonta Nós dá condição pra ela Patricinha de rolé Se perde aqui na favela Sobe e desce de motão menor Rápido demais De cabelo disfarçado Ou então de boné pra trás Quer casar com vagabundo Porque o bonde tira a onda Nós é o bicho Da goiaba branca Nós é o bicho Da goiaba branca Ô, via danadinha Pega a fita e vê se esplana Nós é o bicho Da goiaba branca Pode vir Que o chefão Porque aqui nós que te banca Nós é o bicho Da goiaba branca Nós é o bicho Da goiaba branca Eu sou MC Copinho Nós é que te banca, mulher Nós é o bicho Nós é o bicho 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 Bicho da goiaba branca Mulher Quem tá no colo do bicho Cope no colo do bicho Bicho da goiaba branca Mulher Nós é o bicho Da goiaba branca Tchau, bicho Aonde o bonde chega Vira logo um cabaré Vira logo um cabaré Vira logo um cabaré Aonde o bonde chega Vira logo um cabaré Faz fazer o que? É assim que é Aonde o bonde chega Vira logo um cabaré Por que?